Vem pra cá que não vai passar pra outra pessoa, eu tô com fome, tô com tanta fome, não tem noção Eu vou te dar comida, vem cá, eu vou te dar uma comida Eu não gosto de estar pedindo, mas eu tenho que arrumar um emprego Eu venho aqui, fico na praça e não caço um emprego Eu também não tenho... Eu também não tenho emprego Sabe o que você faz? Entra na igreja Ai, ai, por isso que eu chito, mano Rapaziada, então bora mais um vídeo no canal, daquele jeitão, tá? Tamo aqui com o Manoel Pinga, tá rapaziada? Link na descrição pra tá comprando Ao comprar já recebe automaticamente, tá rapaziada? Já quero mostrar pra vocês aí que o menu tá sempre atualizado, tá rapaziada? Mais atualizado aí do mercado, beleza? Eu tô aqui com o celular aberto, rapaziada, pra nós ver O que que tá rolando aqui no servidor, tá? Como é um servidor que tá com 250 pessoas ativas É... Eu quero ver como que tá aí o servidor pra ver O que que dá pra nós fazer, tá? Como nós tá com uma função De dinheiro sujo, rapaziada Hoje eu vou tentar Tá fazendo dinheiro na lavagem, tá rapaziada? Então pega a visão aí, fico Eles colocaram essa merda aqui do modo novato, tá rapaziada? Mas não tem problema, tá? Nós já lançou uma atualização pra tá tirando Esse modo novato aí do servidor, tá? Então a maioria do servidor que vocês entrarem já tá com essa merda aqui, ó Você está no modo novato Aguarde aí 47 minutos pra sair, tá? O meu tava uma hora Faz que 13 minutos que eu tô aqui dentro Tava testando umas coisas Nós deixamos o menu ir 100% Fechou? O que vem? Aqui, ó Em exploit, novato Já tá aqui, ó Sair, modo novato Beleza? Já saímos aí do modo novato, ó Você já consegue apertar o tab normalmente E também aqui já consegue pegar a arma da sua preferência, tá? Ó Eu peguei aqui uma 5-7 Pra me ficar seguro aqui no servidor Pode dar tiro que não dá banho, tá? Fechou? E agora vamos mostrar pra vocês aqui a função de grana, tá rapaziada? Eu vou vir aqui um pouco Mais pra cá Nesse caso eu vim polícia Deixa eu tirar a arma da mão Eu vou vir aqui, ó Em geral Tem aqui dinheiro 1, tá rapaziada? Então Deixa eu só tirar essa arma aqui da mão Removir as armas, tá? Vamos vir em dinheiro aqui, ó Dinheiro 1 Eu vou colocar aqui a quantidade de 400 40 mil 400 mil, ó Aqui no canto direito já apareceu a notificação pra nós lá Você recebeu o dinheiro sujo E aqui no nosso inventário já tá aqui Já estamos com 400 mil Nós já tá aqui pegando o grana Vamos pegar mais 300 mil aqui, ó Aí Peguei aí mais 300 mil Ali no canto direito já mostrou a notificação E aqui no nosso inventário já estamos aqui com 701 mil, tá rapaziada? Então nós vamos fazer um RP aí De lavagem, fechou? E como nós já pegamos o dinheiro Vamos voltar a pegar a nossa arma aqui, ó Ó Já era E vou pegar um veículo pra nós também, tá rapaziada? Ó Já peguei um carro aqui, fechou? Como vocês podem ver Sem ADM perto Sem nada Tá bem legítimo o menu pra vocês Tá brincando Agora que entra aqui nossa jogada também E tentar achar lavagem, tá? Eu tentei perguntar pro pessoal ali na praça Porém os caras não quis responder porque Acho que era investigação Eu vou vir aqui no celular Porque é tipo Thor aqui Vamos ver se não é que isso é agachar, tá? Ó A oficina do Capafiso Os caras aqui só faz Ticket Capuz C4 Os caras aqui vendem arma Aqui ó Lavagem de dinheiro Só chamar Nossa, eu vendo os Os preços aqui Trocação de tiro forte aqui, rapaziada Olha isso aqui Cadê minha arma? Nossa, que área safe Tem que quebrar esse cara na bala, velho Foi trocar tiro com os caras aqui Não deu nem pro cheiro Já caíram tudo Olha os pangaré aqui também Ei, Damarok Suave? Tranquilo Viu? Consegue marcar pra mim ali que fica a lavagem aí? Ixi, viado Pior que eu não sei, cara Tô horas pedindo aí no Thor Ninguém responde, Zé? Cara Deixa eu perguntar na rádio aqui Pra ver se alguém sabe Valeu Vai salvar demais, pô É, o cara Eu pedi informação aqui Por fim o cara acabou Crashando Vamos ver se tem alguma coisa no carro dele Lembrando que cutique, rapaziada Você já consegue também Abrir porta-mala aí, fechou? É só vir perto aqui, ó Apertar vírgula Pg-up Você já consegue ter acesso à mala aqui, ó Já achei um galão de gasolina aqui, ó Já peguei pra nós também Que é nosso inventário Já tava um galão aqui, ó Se ele tivesse arma aí Já tinha perdido tudo Fala, rapaziada Fala, quebada E aí? Tô rodando Eu faço conta, hein? Ninguém consegue ajudar Eu onde que fica a lavagem aí, pô Lavagem, viado É Pô, viado Você já foi lá na praça? Já fui, ninguém passa Já foi lá na praça Já, pô Eu fui lá na praça Normalmente as pessoas Estão falando várias e várias coisas De rocha Mas, ô viado Pergunta ali no Thor ali Já fui no Thor Já fui, já fui Já foi? Já chamei os caras, nada Que isso, viado É Ah lá O cara respondeu aqui, véi Depois de 50 mil anos O cara foi me responder Que tá, rapaziada Vem aqui na MAC Será que esse... Ah, pode crer O cara que tava falando comigo, pô Porra menor É mais ou menos, cria Manda aí Nossa, eu tô com um milhão aqui, pai Pera aí Manda aí Você é de onde, viado? Você é de alguma quebrada? Nossa, eu fui recrutado aqui Eu sou perto da grota ali, sabe? Da grota? Isso Perda grota ou da grota mesmo? Do velho? Perda da grota É do velho, do velho, do velho Você é do velho? Isso É que faz arma, não é? Isso, papatrão Ah, é isso mesmo Deixa eu pegar o dinheiro aqui Na caminhonete aqui Demorou Ô, André, tá aí? Mil, cem mil Não, dez mil, cem mil Um milhão Ó, pronto Um milhão pra conta, tá, rapaziada? Ó, um milhão e setecentos Ó, um milhão e setecentos em um, pai Demorou, meu queridão Quanto que vai dar aí? Vinte por cento, viado Pra vocês que é parceria Vai dar um milhão e trezentos e sessenta Não, show de bola, pô É o que eu precisava aí pra comprar uns trens aí na Conce Qual que é o PIX? Ah, deixa eu pegar aqui pra vossa senhoria Só mandar no PIX, isso aí Demorou Tá na mão Boa, cachorro Salvou, hein? Precisando, quer ver? Notar meu número, viado Nota meu número aí de uma vez Passa aí, passa aí É, três, um, oito Aí, ó, já adicionei aí Valeu, hein, Kaique Demorou Tamo junto, hein? Ó a porta aí, Zé Rapaziada Então o TIC é o mais completo aí Pra vocês tá brincando aí, velho Vou ver se eu consigo comprar o carro aqui Rapidex É, rapaziada A concessionária é aqui em cima, tá? Eu acabei deixando a maró aqui na sala Já dá pra ver os motorzão que tem aqui, tá? Como eu tenho um milhão e trezentos Vou ver se eu compro um robozão desse pra nós Ou ver se eu compro um Skyline, tá, rapaziada? Se eu não me engano é aqui, ó Vamos acessar a concessionária Ó, esse aqui que eu precisava, tá, rapaziada? Vamos ver se dá pra comprar Ah, test drive, pode ir pra Tem que comprar aqui, ó Vamos comprar rápido antes que reinicie o servidor Nossa, rapaziada Eu preciso de um jipe, mano Ó esse jipe aqui que da hora Quanto que ele tá custando? 550 mil Nossa, rapaziada Acho que eu vou comprar esse, hein Cadê? Ó, pra nós encher o porta-maladeira de item Vai ser esse daqui mesmo, tá, rapaziada? Ó, comprei Cinco milhão Nossa, eu não tenho cinco milhão, pô Eu não tenho cinco milhão É muito caro aqui os carros, tá, rapaziada? Rapaziada, achei um carro mais barato aqui Por quinhentos mil, tá? Vamos ver se é isso mesmo É, quinhentos mil, tá, rapaziada? Eu comprei nosso primeiro carro aqui no servidor Beleza, como... Aí reiniciou, tá, rapaziada? Reiniciou o servidor É, fui vítima de um terremoto Como reiniciou a cidade Nós volta no próximo vídeo, fechou?